Parou de gravar, tem carinho? Mas não me diga, é isso, tá? A gente tá aqui dormindo Mamãe, se chama Rosmar Inclusive eu chamo Ramona E a minha irmã, Paola Desculpa, mas a mãe tava mexendo com roupa Conseguindo, vai ser Mas gente, pra isso vai ter que tirar o rosto Não vou deixar ela perceber, né? Gente, eu acho que ia ser um escolher Me perfeito Só que não fez funcionar Porque Até 50 Até 50 Gente, vamos lá Gente Espera, você vai falar já Ah, espera Gente, tô aqui já Vou deixar mais Vou fechar direitinho Prontinho, gente, fechei Completamente tô aqui Não dá pra ver Não tem como aprender a lanterna Vou deixar mais Vou deixar mais Abra a porta Chica, abra a porta Chica, abra a porta Chica, abra a porta Apera aqui Muitos celulares aqui Eu só penso esperto pra esconder Então Escutei muito bem Eu acho que ela vai procurar Tomei louvk Tomei louvk Tomei louvk Tomei louvk